Isso é meio que um sonho no coração de cada um da banda. E a gente não precisa falar das dificuldades que a gente encontra por tocar rock, principalmente no meio gospel. E a gente tem que matar um leão a cada evento, sabe? Tem essa barreira do preconceito ainda. Eu vejo muito isso, isso rola bastante, sabe? A gente chegou a ouvir coisas do tipo, é rock! Então, tem muito mesmo esse preconceito dentro das igrejas. A gente tá muito feliz porque esse evento vem justamente pra quebrar isso, cara. Nós somos uma igreja que não chega a ser uma igreja tradicional, mas também é uma igreja que não abraça o rock'n'roll. Então, pra nós que tá participando de um evento voltado pro rock'n'roll, ou com outras bandas de rock'n'roll, é um momento totalmente diferente. É inédito pra nós, como banda. E a gente sabe que na região tem muita gente que gosta do rock'n'roll e pessoas que vão buscar longe daqui, cara. Um evento... Não, vamos curtir uma balada rock'n'roll, e os caras tem que ir pro centro, tem que ir pra outras regiões distantes, pega a galera do rock cristão aqui da região e fala, ó, agora a gente tem, galera. Um povo aqui se reunido e trabalhando pra você que gosta de rock aqui. Eu creio que esse evento vai abrir muitas portas. A proposta é muito mais ampla do que só hoje. Então, isso dá uma motivação pra galera, sabe? Tem muita gente aí esperando por isso, pra falar, ó, eu sou do rock'n'roll, eu tenho rock'n'roll aqui e é um rock'n'roll diferente. O intuito do evento é show de bola, porque vai ajudar o próximo, vai ajudar outras pessoas, sem falar a parte espiritual, que realmente é necessário, e logicamente levar a palavra de Deus através do rock'n'roll, que é o nosso chamado. E aí